Música Fala galera, bem vindos ao Veja Bem Mais Pra quem não lembra ou ainda não conhece O objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos De uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico Não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site Vejabempodcast.com.br Fala galera, o assunto do episódio de hoje é Pseudociência A gente vai dar alguns exemplos aí Dar um dos nossos dois participantes dessas opiniões Como sempre, compartilhar alguns dados aí, pesquisas que nós fizemos Mas bom, antes vamos avisar uma coisinha Acho que vocês já perceberam que a qualidade do áudio voltou ao normal Que nosso amigo César voltou pra amada argentina E agora estamos gravando à distância novamente Não reclama Se reclamar já sabe o que tem que fazer, né? Só vão perceber a diferença no áudio quando eu falar Exatamente agora Meu Deus Ah, dá uma diferenciinha no nosso também no estúdio, né? Fica mais bonito, mais vibrante Pode ser Mas lembrando, quem não está satisfeito com essa qualidade Padrinho.com.br Embarra Veja Bem Lá vocês nos ajudarão a comprar melhores microfones E fazer de nossas casas no estúdio E aí o áudio será indistinguível Do quando estamos presentes todos e à distância Maravilhoso Isso não é pseudociência É, isso é fato Com mais dinheiro a qualidade melhora É simples, a matemática é muito simples É Bom, mas pode começar, né? Vamos lá? Alguém quer dar mais algum recado assim? Eu vou dar um recado agora no começo Depois no meio Provavelmente no fim também Quem escuta Quem escuta o Veja Bem Mais E gosta da nossa dinâmica Dos assuntos abordados Se acha que já agregamos valor Aos seus conhecimentos Em algum momento, de alguma maneira Se não puder colaborar no Padrinho Porque está difícil para todo mundo A gente sabe Uma maneira mais que você pode ajudar Mas, peraí Está difícil, mas ainda assim dá O Maurão e o... Andrew Porra, César, é Andrew? O Maurão e o Andrew Cortou o áudio do Skype aqui O Maurão e o Andrew Mais do que exemplificam Que sim, um pouquinho Bem pouquinho Dá sim para colocar Mas o ponto é Uma maneira alternativa de ajudar Estamos começando Contato com parceiros comerciais E possíveis patrocinadores E uma das primeiras perguntas Que eles sempre fazem é Qual o público de vocês? Obviamente, temos uma noção Do público por Estatísticas De download Plataforma Alguns acessos De vídeos no YouTube Mas nunca fizemos algo direto Como perguntar para vocês Ouvintes Quem vocês são? Sabemos que vocês são humanos O nome é rejeitado Tudo que sabemos Vocês provavelmente estão no Brasil E são pessoas inteligentes Porque estão escutando Veja bem mais Mas precisamos de mais detalhes Nesse caso são três perguntas apenas Dá para fazer essa pesquisa Em dez segundos Queremos saber somente A cidade que vocês estão A idade E o sexo Sexo, nesse caso Não é se você faz ou não Feminino Masculino Não entramos em gênero Porque Sabemos de todo o espectro De todo o espectro E não queremos entrar nesse detalhe 73 Não dá para colocar A pesquisa demora demais Mas, bom O ponto é esse São três perguntinhas Nos ajudarão a informar melhor Os possíveis patrocinadores Colaboradores comerciais Interessados E, bom Se der certo Até a qualidade do áudio Vai melhorar Então pedimos, por favor Link nas referências No site também Até no vídeo Desse episódio do YouTube Rapidinho Vocês nos ajudarão Muito com essa informação Valeu Bom, galera Então, para começar Ah, não Tenho que fazer aquela pergunta clássica Qual a opinião de vocês Sobre a pseudociência Quem é contra Quem é a favor Acho que não tem como ser Contra a favor Especificamente nisso Seria legal definir a pseudociência Primeiro, né É verdade Vamos definir primeiro Definam a pseudociência O que é a pseudociência? O nome Eu acho que o nome Já resume bem, né Talvez tenta Captar sua aparência externa De ciência Mas, no fim Cai mais num campo Pessoal De escolha Na pessoa Do que propriamente De fato e dado Caso, por exemplo Só usa do linguajar Mas Não é a mesma coisa Não Porque você está falando Ciência O que é? É você conseguir Repetir Fazer um experimento E repetir Um fato Um fato dado real Tipo Em um ambiente controlado Sei lá Você conseguir repetir isso Sim Além disso Assim O método científico Pra quem não lembra Vem da observação Hipótese Experimenta E a repetição É recortar o pedaço Da realidade E reproduzir dentro do laboratório Ponto Não só Não só Do laboratório Até porque A gente vai falar De homeopatia No campo da medicina Os testes são feitos Por pessoas reais Em ambientes Bem reais também Não é tudo Extremamente controlado E por isso Que não é sempre 100% Replicável Porque, bom Você está no Brasil Vai ser um resultado Se estiver na Índia Vai ser outro Enfim Chegaremos aos detalhes Em breve Mas o ponto é Que a pseudociência Só usa Digamos Do discurso Como você disse William Ou até mesmo Dos métodos científicos Porém Não com a rigorosidade Ou replicabilidade Que é aceita Digamos Como ciência verdadeira Que, por exemplo Uma coisa que a pseudociência Faz de praxe É fazer experimentos Diminutos Com o número de pessoas Bem pequeno Em vez de 10 mil pessoas Faz com 10 pessoas E diz que O resultado É estatisticamente Significante Quando, na verdade Está falando de 10 pessoas É tipo Pesquisa o datafolha Olha o datafolha Falando que o Lula Está em primeiro lugar Vai não ser Da CUT Lá pesquisa 10 pessoas Não é uma coisa É, não É, não Tem 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 muito de estatística Que a gente pode abordar Mais detalhes depois também Mas no geral É só que se eles fazem Sim um pouco Porque Como a gente sabe A melhor mentira É aquela que tem Um pouco de verdade E a pseudociência Usa um pouco Dos métodos científicos Como a experimentação Porém não segue Métodos rigorosos E se usa De resultados positivos Que às vezes É apenas por sorte Falaremos mais disso Também em breve Para evidenciar algo Que não é replicável Não é aplicável Num grupo De pessoas Em maior escala Num contexto Digamos mais Próximo à realidade De onde está sendo Conduzido O tratamento Enfim É ciência Mas numa escala Tão diminuta E tão Não replicável E não rigorosa Que é pseudo Esse eu acho Que é a melhor definição Parece que É como aquela Pessoa bonita Que usa muita maquiagem O ponto A analogia é Se você for chupar cabra Não há maquiagem No mundo Que te faça Ter uma beleza Mas a pessoa Já tem os traços Bem definidos Simetria E etc Pode nem ser Tudo aquilo Mas Enfim É o que A pseudociência faz Coloca a maquiagem Em alguns métodos Mas tirando Essa poeira Por cima Vê que Não tem nada Por detrás Bom Então acho Para começar Como o Sérgio já citou No começo Vou falar aí De um que eu acho Provavelmente mais conhecido Que é a homeopatia O que é A homeopatia Como que sou Começou Como surgiu E se tornou Tão grande Como é hoje Sendo que ela é uma Pseudociência Primeiro aviso Para os ouvintes Que Possivelmente Já se trataram Com homeopatia Ou conhecem pessoas Que estão nisso Honestidade total Eu Em algum momento Da minha vida Quando ainda Dependia dos meus pais Já tomei Remédios Homeopáticos Mais especificamente Quando eu tinha Oito, nove anos Não lembro Porque Eu já tomava Tanto antibiótico Que não fazia Efeito Explica muita coisa Mudou nada Mudou nada Mas assim O que a gente tem Que entrar Nesse contexto É que Homeopatia É uma Pseudociência Mas não é Necessariamente Inútil Ou algo Necessariamente Perigoso Para quem Consome Na verdade A gente vai Descobrir Que não é nada Perigoso Mas eu queria Deixar claro Que não Deixa eu só Botar um parênteses Aqui Que você falou Isso de perigoso Eu até estava Comentando com o Pedro Antes a gente Começou a gravar Pelo menos Nas minhas pesquisas Eu encontrei Teve um grupo Britânico Acho que umas 400 pessoas Que se uniram Numa praça Em protesto A homeopatia Eles iam se suicidar Com overdose De doses Homeofáticas Não deu certo Ninguém morreu Não sei o que aconteceu Falhou Tem um link Nas referências Do mágico Chamado Randy Esqueci o primeiro Nome dele Mas é um Ele tem uma fundação Parece que estamos Na tangente aqui Mas não estamos não Está tudo conectado Ele tem uma fundação Contra Pseudociência Charlatões E etc Que ele oferece O prêmio Já escutaram dele Em algum momento De um milhão de dólares Para provar A paranormalidade Ou Poderes do além Ou que a homeopatia Funciona É E tem um Tem um Tem um vídeo dele No TED Tem uma apresentação TED Talk dele Que ele começa O TED Talk Tomando 40 comprimidos Para ajudar a dormir Que são homeopáticos Meu Deus Você não é louco? É o ponto É o ponto dele Justamente Esse dos protestantes De que É tão pseudociência As substâncias Que estão Nessas comprimidas Que não oferece Risco Nenhum E se não oferece Risco nenhum Você pode concluir Facilmente Que também não oferece Ajuda nenhuma É equivalente A tomar água E bom Aí voltamos A homeopatia Que eu acho Que é o que A gente começou Que é Para os ouvintes Que tem alguma Relação Com esse tipo De tratamento Não é inteiramente Reprovável Pode ser Em muitos casos Chegaremos Nesses detalhes Também Mas aqui É só Para definir Bem A nossa Posição Contra É que seja Algo científico É algo Muito mais Psicológico E pessoal Do que científico Quando você Coloca nesse Critério E é científico A homeopatia Recebe um grande Não Um X Bem grande E agora Vamos falar Dos detalhes Do porquê Incluindo Históricos E bom Se vocês São participantes Desse tipo De tratamento Ou conhecem Pessoas A decisão Será de vocês Se seguirão Ou não Mas de novo Não é uma crítica Direta Nem nada contra Quem Siga esse caminho Desde que Não implique O risco De outras pessoas Que por ignorância Não sabem O que estão fazendo Bom Isso dito Homeopatia Historicamente Teve seu início Mais formal E aqui é bem Entre parênteses Porque homeopatia Nada mais significa Do que Hoje em dia Uma forma De tratamento Alternativa Vigente E A medicina moderna Começou Faz pouquíssimo tempo Tenho certeza Que muitos De vocês Já viram Filmes Ou séries Que retratam Um pouco Da medicina Na idade média Ou no começo Do século Dos oito E etc Que era Bem rudimentar Não existiam Muitos Aparatos Com rigor E precisão Que temos hoje Era tudo mais ou menos A tentativa e erro E era muito baseado Na autoridade Sempre tinha O médico Do vilarejo Da família Que ganhava O seu conhecimento Através de Ancestrais Que passaram Suas práticas E era baseado E era baseado Em sua maioria Nisso Não tinha Controle em laboratório Não tinha experimento Não tinha teorização Era simplesmente Vamos fazer um furo No seu crânio Se você está com Muito dor de cabeça E se passar Bom É que funciona E isso passa A ser uma prática E vem sempre Da autoridade A primeira pergunta Antigamente De se O tratamento Funcionava Não é Quem disse Que funciona Quem já fez Bom Normalmente Aí começava Da realeza Para baixo Então se funcionava Lá Se tentava Em tudo Que era maneira Em qualquer um E bom Nessa Nessa evolução Da medicina Para Práticas tradicionais A experimentação E o desenvolvimento De método A homeopatia Segundo o livro Dead Science Ciência ruim Não sei se tem tradução Em português Mas link nas referências Da versão em inglês Para quem estiver Interessado Amazon Diz que Surgiu No meados Do século XVII Na Alemanha Com um médico Quando a gente fala Médico Nesse período Aqui é sempre Entre aspas Era o mais Qual o nome O curandeiro Isso Era mais esses anciões Que tinham Esses tratamentos Passados De gerações E era O recurso Dos doentes Mas médico Mesmo como entendemos Hoje É uma invenção Bem moderna Muitos dizem Que surgiu No século XIX Mas enfim Nesse contexto Do meados Do século XVII Esse Médico alemão Estava um pouco Frustrado Com o desenvolvimento De Métodos mais rigorosos Que sobretudo Tinham Tomavam lugar Na Inglaterra Em Londres Tem até uma série Eu não lembro o nome agora Como não lembra Alguém De Knick De Knick É isso aí É uma série Chama de Knick É boa série Mas sim De Knick Eu já vi A primeira temporada E explora um pouco Nesse contexto Que a medicina Quando ela começou A ser mais científica Ela meio que Virou nicho Para aqueles Que se consideravam Cientistas Foi uma pegada Mais ou menos Como da alquimia Muita experimentação Muita dissecação É a palavra De cadáver Eles usavam as pessoas Mais como Hamsters Para fazer testes Do que como Realmente pacientes Que tinham que ser curados Salvo Claro A realeza Nesse contexto De que pessoas Eram objetos E o objetivo Da medicina Era desenvolver Métodos E conhecimentos Em vez de Curar a pessoa Esse médico Alemão Decidiu ir pelo caminho Oposto Ou alternativo De focar na pessoa E Nessa Nessa mentalidade Ele Conjecturou E essa é uma palavra Bem importante Não tem base Nenhuma Porque ele decidiu Ele simplesmente Decidiu Que uma maneira Eficiente De curar Enfermidades Era dar um pouco Da substância Que causava Os sintomas De uma certa doença Ou condição física Para curá-la É meio que Igual Combate igual Algo nessas linhas Só para referência Também A gente está falando Da história Desse livro Mas tem um vídeo Bem legal No Youtube Que também Ilustra bem Esse discurso Homeopático É meio das referências É do Ina Dutchall É uma referência Para muitos Dos episódios Do Veja Bem Mais E uma inspiração Também Que foi justamente A que nos deu a ideia Para esse episódio Mas bom Voltando A história Da homeopatia Então esse médico Alemão Falou Se você tem O que te faz Ter dor de cabeça Tomar Não sei Mel azido Então se você está Com dor de cabeça Se eu colocar Mel azido Se eu diluir Mel azido Em água E aí a proporção Foi o que ele inventou Também Começou com Uma parte Para 10 de água Depois aumentou Uma para 100 Depois uma para mil E hoje em dia Chega numa Uma proporção absurda De 1 para 1 quintilhão Uma partícula ativa Para 1 quintilhão De água Uma partícula Para o oceano Bem mais que o oceano Na verdade É a quantidade de água Entre a terra E o sol E o sol Agora você vai sarar Mas enfim O ponto era Se estiver bem diluído Ele acreditava também Que a água Tinha Tem memória Então se você Mesmo que não exista Nenhum átomo Da substância ativa Nessa substância No mel azido Por exemplo Como a água Tem memória Ela lembraria Dessa configuração Que faz Da dor de cabeça E nesse estado De dilução Conseguiria curar A dor de cabeça Outro exemplo Veneno de cobra Por exemplo Que faz paralisar Os músculos Certo? Então imagina Que você está com Está sofrendo De paralisação Está meio duro O que te faz Ficar duro Veneno de cobra Pega o veneno de cobra Dilui Em milhão De partes de água O que é? O que faz Você ficar duro Não é veneno de cobra Não Para esse exemplo Para esse exemplo Usando o vocabulário Literal Nessas linhas Que ele explicou A literidade Paralisa você Vai lá O que te deixa Duplo Perdão Você quer me jamei mais Mas essa não deu Não Tem que ter humor Nesse tipo de discussão Também Porque Tem que rir Para não chorar Mas enfim A premissa dele Era essa Você dilui A substância Que causa O efeito Para curar A condição Ou a enfermidade E agregado a isso Ele também Decidiu Que você tinha que Bater 30 vezes O container A substância Da água Porque isso É um ritual Que optimizava A memória Da água Então Antes de você Tomar isso E isso é uma Coisa que a indústria Homeopática Até Faz até hoje em dia Uma escala industrial Eles Golpeiam Ou chacoalham Dão uma batidinha No frasco Do remédio 30 vezes Antes de De vender Então tem Tem uma série De rituais Eu vi que é específico Não é que misturar Você tem que chacoalhar O negócio Não é tipo Mexer No número Isso No número correto 30 vezes Especificamente Isso aí eu não sabia Sim Obviamente Tem variações Mas enfim O ponto principal Aqui é Homeopatia Surgiu De uma frustração Com o sinteticismo Da medicina No começo Do século Meado do século XVII E esse cara Decidiu Uma série De rituais Que Pareciam intuitivos Para ele Mas enfim Foram decisões Não teve nenhum Nenhum experimento Nenhuma Teorização Não teve nada Simplesmente decidiu E provou Com pessoas Do seu vilarejo Usando esses métodos E Teve muitos relatos De Resultados positivos E isso Cresceu Meio que um culto Uma religião Começou com uma sementinha De coisas sem noção E quando você Menos espera Bom Está o mundo inteiro Adotando isso Como se fossem Verdades Isso gera Milhões e milhões Sim Sim Então a gente vai chegar Na parte comercial Tem uma hipofesia Muito grande Então a empatia Ao ser algo alternativo Contra a indústria farmacêutica Mas é algo tão grande Como a indústria farmacêutica Em muitos casos Até maior Mas enfim Para não perder Deu a linha Esse é o contexto histórico E ganhou força Porque Sim Tem resultados positivos Isso é algo Que não dá Para negar Não dá Para disfarçar Se esse cara Tivesse matado Todos os pacientes Dele Quando ele começou Com essas práticas Dele Não estaríamos Escutando Na homeopatia Hoje Não deu certo Cancela Aí Vamos ao ponto Se funciona Porque é pseudociência Então E aqui É o interessante Da coisa Porque Como vocês sabem A medicina É um campo Bem complexo O corpo humano É Algo extremamente Misterioso Ainda hoje em dia Com todos Nossos equipamentos E teorias Tem alguns médicos Que dizem Que entendemos Apenas 50 60% Do máximo Como funcionamos Realmente E um Dos maiores mistérios Relacionados Ao corpo humano É o efeito placebo Para evitar o monólogo Pedro, você quer descrever O que é placebo? Em resumo Ou em palavras simples Seria o que? O efeito psicológico Que ocorre Não é? Sim Se você acredita Que algo vai te fazer bem Perfeito Aquela coisa É possível Que algo te faz bem Exato É o poder Da mente É o poder Ó o poder da mente Se bem que está mais Não Não Eu ia falar Agora eu deixei Sim É um efeito De Acreditar É fazer acontecer Mais ou menos Só o segredo Ó o livro O segredo Nessas linhas Quero ver quem pegou Essa referência E não o dinheiro É Mas em palavras pobres Seria isso aí Na verdade Tem muito que fugir E o problema é Que Ó Pra mim é Que Vamos entrar no problema O problema é Que tipo assim Ah Não sei De comentar Que Estou falando Que É igual o Cesar Disse no começo É uma pseudociência Só o problema É que realmente Alguns casos A pessoa acreditando Funciona Então Tipo Cara Eu não sei Aí Temos que explorar O porquê que funciona E é o que eu Estava tentando desenvolver A primeira A maior razão É o efeito placebo Porque Bom Em primeiro lugar O placebo sim É algo cientificamente Comprovado Tem Infinitos relatos De casos Onde pessoas Tomaram uma pílula De açúcar Pensando que era Uma pílula Contra a dor de cabeça Ou pensando Que era anestesia E não sentiram dor Inclusive na guerra Durante a guerra Durante guerras Isso é provavelmente Algo que você já Teve exposição Em algum momento Muito dos médicos De batalhões Dizem que Quando acabava A morfina Eles colocavam água Eles colocavam água Com sal na seringa E injetavam Do mesmo jeito E muitos dos soldados Eram putados Com água e sal Injetados No sangue Minha nossa senhora E não sentiam dor nenhuma Era como se estivessem Realmente anestesiados Na verdade Eu tinha ouvido falar disso aí Cara Segura firme aí Meu Deus do céu Não O efeito placebo É algo realmente Incrível É um mistério Assim Que Não Não Estamos Eu diria Próximos de entender Sua plenitude ainda É por isso que eu nunca Fico doente Eu acredito na doença Meu corpo é imune a tudo Sim Mas assim Temos que Eu sei um exemplo De efeito placebo Funciona comigo Toda vez que eu fico doente Eu vou dormir Eu falo que O remédio pra mim É dormir E eu acordo melhor Toda santa vez Sim Sim Tem muitos métodos Mas o ponto principal É barato É barato Sim Tem algumas condições Que amplificam A probabilidade De que o efeito ocorra Ah não Isso sim Uma delas Uma delas É que tem que ser algo Digamos Fraco Se você tiver câncer De pulmão Não tem pílula De açúcar Que faça Acordar disso É Se você Se você tiver Uma perna Gangrenada Também Você pode tomar Injeções de água Com sal Que você quiser Que Ela não vai voltar A ficar normal Assim Quando O placebo Funciona muito Quando envolve Dor Ou quando é algo Causado muito Pelo estresse Assim Tem parâmetros Que ajudam O efeito simulado Realmente cura Sim Quando você perder Uma perna Ela não vai nascer De novo Porque você vai acreditar Ela vai nascer de novo Enfim Quando os efeitos Da condição São potencializados Pelo psicológico O placebo Ajuda muitas vezes Cura Mas quando não Não tem que fazer Mas aí Voltamos um pouco Para o Além dessas condições Outra coisa Que ajuda muito O placebo Funcionar É o momento Em que você decide Tomar um remédio Ou ir para o médico E a maioria Tirando os hipocondríacos Esse é o termo? Isso Tirando essas pessoas Que gostam De buscar doença E ficar doente A maioria das pessoas Esperam ficar bem ruim Mas bem ruim mesmo No médico Eu tenho Eu tenho Uma regra Para isso Eu também tenho Se não desmaiou Está tudo bem Não precisa de médico Isso A lenda minha é Se eu dormir E não melhorou Toma um remédio Toma um remédio Continua sem melhorar Estou quase morrendo Vou dar um exemplo Para os ouvintes Se o meu braço Está pendurado Por uma pele Eu sei que dá Para enfaixar Está preso ainda Beleza Só tem que ir No médico Depois que cai Então Ouvintes Não sigam Exemplos Enfim Ouvintes Não sigam Nossos exemplos Aqui para ir ao médico Tentem o mais breve possível Mas o ponto É que a maioria das pessoas Espera a doença Chegar no seu ápice A morte Antes de procurar Antes de procurar ajuda E o que acontece Como vocês também sabem É que Muitas das nossas doenças Principalmente as fraquinhas Ou de temporada Passam sozinhos Nosso corpo Tem um sistema imune Então quando você Toma aquele remédio Ou vai no médico É bem provável Dependendo da condição Lógico Que você Se curaria sozinho Mesmo não tendo Ido no médico Pô Ia passar a dor A infecção Ia ser curada Pelo próprio corpo Enfim O fato é Como temos a possibilidade De ir no médico Hoje Vamos no médico Tomamos antibiótico Ou o que seja E associamos Que O que nos curou Foi A visita ao médico Foi o medicamento E isso acontece Com Remédios homeopáticos Também E Lembrando São basicamente É Basicamente água Você está tomando água Ou Açúcar Água da chamaia Na forma de comprimido É Só que o fato Que você tomou Justamente Quando você estava Sentindo aquela dor Ou passando aquele desconforto Que depois Já não sentiu mais Te faz associar A cura Com o procedimento Que você submeteu Então No caso Dos tratamentos Homeopáticos É mais Uma Uma maneira De explicar Por que funciona Porque você vai lá E toma remédio homeopático E depois Fica bom Se curou Bom Então funciona E aí Você já tem que agregar Também além disso Os truques Os truques De tratamento Contínuo De O médico Homeopata E médico Aqui bem Com parentes Não sei se isso É certificado Médico Quando está Tratando com homeopatia Mas Vai falar Não funcionou esse Toma esse Então E isso Essa Variedade De opções E persistência No tratamento Aumenta o seu tempo Com Com o corpo Brigando Suas próprias guerras Então Eventualmente Se não for algo Terminal Você vai ficar bom E se você tomou Cinco remédios Da homeopatia E o quinto Você ficou bom Você vai falar Não Esse quinto aqui É o que eu precisava E funcionou Então Isso Isso ajuda a explicar O porquê Que existe ainda Hoje em dia Mesmo Isso é algo interessante Que mesmo Os maiores representantes Da homeopatia Eles admitem Que não existem Substância Ativa No remédio Que eles vendem Eles sabem Que tudo É água Se você colocar No microscópio Eletrônico Você vê que não tem Um átomo Da substância ativa É pura água É pura açúcar Mas ainda assim Funciona Nessas Nessas linhas aí E o terceiro E último elemento Que ajuda a explicar Por que funciona É que O placebo Funciona Quase como um espelho Por exemplo A gente Deu o exemplo Da amputação Com água e sal Se o O médico Do batalhão Tivesse refletido Na cara dele Que ele sabia Que era água e sal Que aquilo não ia funcionar O que você acha Que o soldado Ia sentir dor ou não? Não Eu sei Estimular Para estimular Mais o desespero Do cara É Imagina Aumentaria A dor Do cara Sim Então aumentaria Se o médico Tivesse Cara de desespero Imagina se estivesse rindo Soubendo Sabendo Isso daqui é água e sal Dando risada Enquanto está Aplicando a injeção É Então a A convicção De quem está Te oferecendo Aquele tratamento Potencializa muito O efeito placebo Porque se essa pessoa Que é autoridade no assunto Acredita nisso Quem é você Para não acreditar também? Para duvidar, digamos Será que pode acontecer O contrário? Quando a pessoa Realmente dá o remédio Mas fala que não é o remédio E a pessoa acreditando Que não é o remédio Ela não sente o remédio Sim, sim Esse é um excelente ponto Que já tem estudos Também sobre isso Que O O Esse Aí a gente já Isso é dar um Algo ruim Para a pessoa Falando que Ela vai ficar ruim Ela vai ficar ruim Sim Ele se chama Nocebo O efeito nocebo Ele é Tão real Quanto o placebo E funciona Exatamente dessa maneira Que você descreveu Se eu te dar Uma pílula de açúcar E falar Isso daqui é Cianeto É Agora Se a minha convicção Nisso for tão grande Ao ponto de você Nem duvidar Do que eu estou falando É possível Talvez até provável Que você Tenha os efeitos Que Bom Falei que você ia ter Isso na verdade Explica Você vai morrer No pé Meu Deus Feito de cianeto Essa espuma Lá Nessa boca Não Meu Deus Aqui a gente já Aqui a gente já Coloca um pé Nos problemas De medicina Moderno Não sei se Chegamos a esse ponto Mas já que estamos Falando nisso Que Sim Uma vantagem Digamos Da Da área Omeopática É que todos Que estão nela São convictos De que funciona Se não fossem Não estariam nela É meio que um Fanático religioso Porque precisa ser Para poder ser O pastor Ou o guru Digamos Enquanto que Os médicos São treinados Para serem Mioscéticos Para tentar O medicamento Para começar Com dose pequena E aumentando E sempre Tem contos Efeitos colaterais Nenhum médico Vai te dar um remédio E falar Isso aqui tem Zero efeito colateral Como todos Os homeopatas fazem Porque eles sabem Que é água Então ele vai te falar Você pode sentir Dor de cabeça Pode ter desconforto Estomacal E sabe que Nessa Nessa Mera frase dele Fazer consciente Desses efeitos colaterais O efeito Mocebo Já entra E o placebo Diminui Porque você sabe Que não é a panaceia Não é a cura milagrosa Que os homeopatas Geralmente vendem Então aí Nessa comparação A homeopatia Também já Ganha mais força Porque lá Sempre funciona Não tem efeito colateral Como isso não vai Não vai ser bom Então isso é Para ter em conta Também do porquê Existe Hoje em dia É tão grande Como é hoje E o último elemento Também está correlacionado É a atenção Que os médicos Da homeopatia Dão aos pacientes Que De novo A medicina Hoje em dia Além dos médicos Serem treinados Para serem céticos E mais científicos Eles também são treinados Para serem eficientes Não dá para Se vocês já foram No hospital na vida Vocês sabem como é Você tem 5, 10 minutos No máximo Na verdade Eu não sei Ser treinado Uma coisa Ser eficiente É outra Não sei se Campo teórico Beleza Até porque Na maioria Realmente A sensação É que você está Sei lá O cara está tendo Um Como é que eu posso falar Um rebanho Ficar lá Mede com a agulha No seu braço Próximo Próximo E você sempre tem virose Tá Doutor Minha perna caiu Minha virose está forte Dedicar você aqui Mas doutor Tem que costurar de volta Não Toma isso aqui Toma isso aqui Não lava rápido Você entra por uma porta Sai pela outra Com umas coisas Meio polidas Mas isso É em virtude Não só Da quantidade De pessoas Porque Não tem tanto médico Para tantas pessoas E o sistema de saúde Principalmente do Brasil Não é tão desenvolvido Em termos de infraestrutura É uma necessidade Do próprio recurso Você quer ir no médico Bom Você tem que ser Melhor médico Por 5 minutos Do que ir no curandeiro Então Isso tem um efeito Que o medicamento tem No tratamento da pessoa Porque Se você está De novo Se você É dado atenção Se a pessoa Conversa com você Explora melhor Outros sintomas Não é aquela coisa Só a dor de cabeça e febre Ah tá bom Vamos ver esse remédio Tchau As sessões Normalmente Ou pelo menos Da exposição Que eu tive Com médicos É quase Uma entrevista Uma entrevista Psicológica Você tem que Falar Do seu histórico De sua família Falar Do que você tem Feito na vida Sua dieta Eles consideram Muito mais coisas E te tratam Muito mais Holisticamente Nesse nível pessoal Do que a medicina Moderna E isso De novo Potencializa O efeito placebo Mas além disso Também Considera mais Variáveis Porque tem muitas coisas Por exemplo A sua dieta Que o homeopata Pode considerar Enquanto que o médico Lá Se falou febre Ele já está Com o antiviral Na mão Então Quando você Soma Todos esses fatores Que potencializa O placebo Mais a própria Proabilidade De você se curar Sozinho E etc Realmente Você consegue Entender melhor Por que Essa indústria Da homeopatia É tão grande Como é hoje Na maioria dos casos Sim vai funcionar Por mera Digamos Evolução natural E por outros Porque era Mais psicológico Do que realmente físico E o tratamento Deles Como médicos Ou como Digamos Tratadores Mais do que médicos Ajuda mais Do que o médico Ainda dentro Do mesmo assunto Você falou aí O efeito placebo E o outro lá Que é nocebo Como que é César? Nocebo Nocebo Isso Mas E o efeito econômico Quanto isso daí Gera Hoje em dia Porque Eu estava vendo No meio das minhas pesquisas Uma matéria Matéria não Eles mencionam Que em 2008 Isso no Brasil Mais de 2 milhões De reais Quase 3 milhões Isso foram investidos Na homeopatia Pelo governo É Aí que a gente Chega na parte Problemática Da homeopatia Eu falei Nada contra Quem usa Submeto Do tipo Tratamento Se funciona Para você Maravilha Mas É algo Extremamente Prejudicial Quando é Parte de Políticas Ou quando é Posicionada Como uma cura Real A um problema Que é sério Nesse livro Do Bad Science Por exemplo Ele cita que Durante a crise Da AIDS No fim Da década De 90 Teve um movimento Muito forte Começou na África No norte Na Nigéria Se não me engano E depois foi para a África do Sul De que os medicamentos Antiaidéticos Eram Uma conspiração Dos países Ocidentais Para manter O colonialismo Na África Como é que você vai Colonizar O lugar Com o povo morto Exatamente Pessoas Menos resistência Bom O ponto é que Nesse caso As medicinas alternativas Foram posicionadas Como Uma solução Para um problema E na verdade Só aumentaram o problema Muitas pessoas morreram Desnecessariamente E isso Hoje tem um Tem um eco disso Que também começou No fim da década De 90 Que é com o tema Da vacina Como vocês sabem Muita gente Diz por aí Que vacina Causa autismo E propõe Primeiro não vacinar E depois Pode ser que proponha Medicina alternativa Mas não é Uma correlação necessária Mas o negócio O problema aí Desse Esse papel do governo Em usar verba Para promover Algo que é Realmente Pseudociência É matar mais pessoas Do que Colocar dinheiro Em pesquisa Que pode gerar Medicamento Que couro Como Como a gente já falou antes Mas Eu vou bater um martelo nisso Até ficar bem Encrestado na cabeça Se essa é uma palavra Homeopatia é bom Para placebo Para popularizar O efeito placebo Se está falando De epidemias Como o caso Da vacina Ou mesmo Como a AIDS Ou problemas Que são realmente Sólidos Que estão solidificados Em causas E efeitos É queimar dinheiro Fazer esse tipo de coisa E mais perigosamente Matar pessoas Ao promover Esse tipo de tratamento Em vez de Investir Em coisas Em métodos Que tem evidência Para diminuir o problema Bom, aí Realmente Eu sou totalmente contra A partir do momento Que você recomenda Uma medicina Ou medicamento Alternativo Para alguém Que sofre De algo crônico Ou que já tem Muita evidência De que já existe Tratamento eficiente Contra aquilo Você está Causando mal Em vez de ajudando Se é uma dor de cabeça Tranquilo Se é Câncer Na verdade Tu manda a dota boa Aqui do câncer Então Eu ia falar isso agora Quando você estava falando É o do Steve Jobs Você vai falar Ou não Exatamente Bingo Steve Jobs Não acreditava Ou não queria Se poluir Com os medicamentos Convencionais E Decidiu Dedicar Fazer seu tratamento Por caminhos alternativos Durante dois anos Até que O câncer Chegou num Chegou num ponto Irreversível E intratável Já nesse momento E Bom Sabemos o que aconteceu Com ele Uma O que eu vi Ele ficou seis meses Fazendo esse tratamento De recuperação E Aí quando ele Foi pro médico Voltou pro médico Dele mesmo O médico Tipo O médico dele Falou que Se ele tivesse tratado Desde o começo Com Tipo Medicina Normal Não Com pseudo Com pseudociência Com pseudociência Ele poderia ter sido salvo Mas agora já era tarde Existem relatos Que ele disse Que se arrependeu Que ele morreu Arrependido De ter feito A sua decisão E Bom Se isso não serve De exemplo Eu não sei O que mais Mas assim Temos que ser Contemplativos E Considerar que Fazer Quiloterapia É difícil Tem Tem muitas consequências Efeitos colaterais E a promessa Da homeopatia De realmente Você se cura Não é só Que você vai viver Mais pra doença Você realmente Se cura E não tem Efeito colateral É algo Que chama Muita atenção Mas como diz Aquela velha frase Se é bom demais Pra ser verdade Então Bom Nesse campo Da homeopatia Eu acho Que É isso Já explicamos Bem As origens históricas O porquê Que funciona Ainda que Realmente Não funciona Do ponto de Vista científica E o porquê Que não deveria Ser Respaldada Por governo Ou E aqui É outra coisa Que a gente tem Que cutucar Bem forte também É a mídia A mídia Como já falamos Do bebê Jornalismo Sobrevive De Sensacionalismo Dinheiro Bom Sim Mas o dinheiro Por cliques A atenção É gerada Por coisas Impressionantes Como a gente Falou Naquele episódio Mesmo Não é O bebê Nasceu Saudável Ontem Que vai Gerar Cliques Ou Atenção Mas se tem Um método Alternativo Que curou Uma pessoa De qualquer Coisa Isso vai Estava Nas páginas Lá De Isso é o Camargo de Rita Na verdade Que vai na parte De ciência Muitas dos remédios Tratamentos Homeopáticos Vai na parte De ciência Para um jornalista Que provavelmente Se formou em jornalismo Ou comunicação Falando Esse cara Quem tomou Sua pílula E se curou E pronto Não considerou Idade Condição Tempo de tratamento Se era reversível Naturalmente Ou não Simplesmente Tomou Se curou E procurem Esse tipo De medicamento Esse tipo De tratamento E já era E é um É um desserviço Público Isso que a mídia Faz No campo Da Da medicina Mais especificamente Hoje Que é Promover Tudo que é História Que te faz Te faz curioso Mas que realmente Não informa nada É Uma coisa Por exemplo O pessoal Falou Que tem muitas Coisas De pseudociência Que Chegam a ser Entre aspas Digamos Inofensivas A neopatia Talvez seja Um pouco disso Porque no fim Você vai tomar Aquele negócio O remédio E que nem você falou Pra pessoa Faz efeito Óbvio Dependendo Do que ela tem Também Mas Nesse mundo Da pseudociência Tem coisas também Que podem ser Completamente prejudiciais Como foi Aquele negócio Da vacina Que Eles falavam Que a vacina Trípse Você toma Quando criança Que causava Autismo Isso Não tem Como você ver Um ponto Positivo Sim Aqui a gente Já vai entrar No foco Problemas De medicina Moderna Sim Porque Esse não foi Um efeito Da medicina Alternativa Foi mais um efeito De uma pesquisa Mal feita Por um médico Um científico Entre aspas Que em 94 Acho que ele Publicou Um artigo Dizendo que Observou Um grupo De Aqui ó Ouvir Link nas referências Desse livro aí Que tem os detalhes Do estudo Feito Mas acho que Foram 18 pessoas É 18 pessoas Que ele analisou Que Tomaram Tinham autismo E Tomaram a vacina E Uma delas Não É Pelo que eu vi Era por exemplo Tinha um Eu tô com o link Aberto aqui Fala que Eram 12 crianças Que eram normais Até receberem A vacina Da tripsia E aí Elas se tornaram Tornaram-se autistas Depois do desenvolvimento Da inflamação Intestinais Alguma coisa assim Segundo ele Foi causada Por causa da vacina Ah é verdade Tinha uma coisa Com doença intestinal É Para os ouvintes curiosos Isso já foi tão publicado Que você achar fácil Sim Link nas referências também Mas não foram todas Não foram as 12 Acho que foram 8 ou 7 Bom Teve uma porcentagem Dessas crianças aí Que ele tava analisando Para problemas estomacais Que desenvolveram Autismo Depois da vacina Ou Enfim Ele fez com esse número Diminuto aí Com 12 crianças Sem realmente considerar Todos os fatores externos Como por exemplo Genética Fatores de ambiente Que eles viviam Fatores da dieta Enfim Um montão de coisa Ele desconsiderou Ele simplesmente falou Tinha esses 12 aqui Eu vou presumir 8 Eu não lembro exatamente o número Desenvolveram Autismo Depois de tomar vacina E ele publicou esse artigo E a mídia Nossa grande amiga Publicou isso Ao ponto de Saturar E isso Bom Como Poucos são as pessoas Que tem um conhecimento Que significa Uma boa pesquisa Acreditaram E passou a Bom A seguir Esse estudo aí Que esse próprio médico Aí já retrocedeu Ele já Não sei se ele despublicou Ou já falou Que ele não Não apoia Que ele não Respalda o próprio estudo Que ele admitiu falhas No método dele Eu sei que ele foi proibido De Exercer a função de médico Na Grã-Bretanha Depois disso Sim, sim Ele rescindiu esse estudo aí Pelo menos algo Positivo ele fez A culpa A culpa Bom, ele teve culpa De fazer algo tão Pela Sem nenhum rigor Realmente Com um grupo Tão diminuto de pessoas Lembrando Em estatística Uma regra bem geral aqui A partir de 30 É algo que você pode Dar credibilidade Menos de 30 É algo realmente Que você tem que considerar Naquele contexto específico Mas não pode realmente Generalizar Sim E 30 É um número bem pequeno Para o que é medicina Você quer a partir de mil Para realmente Você dar um pouco De confiança Os maiores estudos científicos Eu estava nesse livro Aqui ele relata Tem ao redor de 400, 500 mil pessoas Porque realmente Você está falando da humanidade Um tratamento Para o corpo humano Que é Até onde sabemos Bem Bem parecido Em todas as suas Diferentes regiões E etc Não dá para você fazer Com 10 pessoas Da Índia E falar que vai funcionar Para um milhão de pessoas Na Islândia Tem que ser grande O grupo Que aí A gente já Migra Para o problema Dos estudos Que Bom Em primeiro lugar Como sabemos Que a homeopatia Realmente é Pseudociência A primeira coisa É Ver a substância ativa Que dizem que está na água Mas realmente não está Como você prova Que a água tem memória É meio absurdo Mas você pode fazer Um estudo controlado De ter dois grupos De ter um De um grupo de pessoas Dividido em dois E um vai tomar Um medicamento Convencional E o outro vai tomar Essa pastilha De açúcar E aí Depois No acompanhamento Em dois meses Você registra Quem melhorou Em cada grupo E Bom E aí você publica O resultado E Quando Você analisa Os estudos Feitos para isso Na área homeopática Por exemplo Quantas pessoas Realmente melhoraram Depois de tomar Remédios Da homeopatia Comparado Aqueles que Não tomaram nada Ou Algo Já Mais convencional Digamos O resultado No geral Aqui é uma meta análise O Pedro Acho que tem algo A agregar nesse sentido Depois Diz que Não tem evidência Nenhuma De que remédios Da homeopatia Funcionam Assim De vez em quando Aparecem resultados Positivos Porque Em primeiro lugar São feitos com grupos De minutos E tem chance Tem algo chamado O valor P Quem já estudou estatística O ouvinte aí Já sabe do que eu estou falando Mas que é basicamente Se você Qual a probabilidade De uma moeda Ser cara e coroa Bem rápido 50% Certo Se eu jogar essa moeda Dez vezes E eu tiver sete caras Significa que essa moeda Está corrompida De alguma maneira Não né Sim Essa moeda Está errada A linha do raciocínio É mais ou menos Por essas linhas Se eu fizer Um estudo Com só dez pessoas E sete delas Se curarem Com homeopatia Isso significa Que a homeopatia É melhor do que A medicina convencional Não dá para você Concluir nada Desse estudo Para você ter Um pouco Mais de confiança No resultado E poder generalizar Você tem que jogar Essa moeda Cem vezes E se você Obter Setenta vezes Cara Você vai suspeitar mais Que essa moeda Está um pouco suada Sim ou não? Sim Porém Existe sempre a chance Porque a probabilidade É independente De que Sim Por puro azar Ou sorte No caso Você consegue tirar Setenta caras consecutivas Não é impossível A probabilidade É menor Do que você tirar Sete caras consecutivas Mas não é impossível E o que mede A possibilidade Segundo o número De tentativas É o que chama De valor pay Se você jogar Essa moeda Um bilhão de vezes E tirar Setecentas mil Caras consecutivas Eu te garanto Que essa moeda Foi modificada Em algum sentido Agora Quando Mas no geral Como vocês podem presumir Já fizeram experimento Com moedas Em até um trilhão De vezes jogadas E sempre Acabam em cinquenta por cento Quanto mais repetições Quanto maior o número Voltando para a medicina De pessoas Maior é a chance De você chegar Naquele resultado Digamos na verdade Com o E maiúsculo E esses estudos Pequenos Que dão resultado positivo Para tratamentos homeopáticos São feitos Em poucas pessoas E em circunstâncias Bem não representantes Digamos a população Em geral E aí quando você faz A meta análise Você analisa tudo isso O agregado Nos últimos quinze anos Quantos estudos foram feitos E quais foram os resultados E aí você Obtenha Uma linha E isso acho que Eu vou até colocar A foto que tem no livro Da correlação E quanto menor o estudo Maior a chance De dar um resultado positivo Para tratamento homeopático E quanto maior E com maior duração Menos provável E no geral A gente sim pode generalizar Com milhares de estudos E quinze anos de pesquisa De que não Não existe nenhuma evidência De que esse tratamento Funciona Ou funciona melhor Do que Não tomar nada Tirando o efeito psicológico Do que a gente É outra coisa Você viu um estudo Nesse campo aí Certo Pedro De meta análises É na verdade Cara Eu já tinha ouvido Muitas pessoas Comentando Disso daí Mas eu não imaginava Que tinha chegado A um nível tão crítico Que hoje Querendo ou não Dentro do Do ramo da ciência Tá tendo o que se chama De uma certa Crise Eu não sei se isso Se deve ao fato Da explosão Eu acesso rápido As informações E tem um pessoal Que tá completamente perdido Não sabe o que fazer Mas a propagação Propagação de informações Tipo de estudos Que eles chamam De inúteis No caso Que são o que? Que não são possíveis De ser replicados Ou provados Na maior parte dos casos Inclusive no ano passado No começo do ano passado Se não me engano Um grupo De pesquisadores Eles divulgaram Um manifesto Contra o que eles chamam De pesquisas Improváveis Porque o que acontece De acordo com eles 85% Das pesquisas Biomédicas Realizadas Pela comunidade Científica Mundial Estão sendo Desperdiçadas Aí quem que Na verdade é o cabeça De todo esse projeto É o médico Pesquisador Da unidade De Stanford De nome De John Eu não vou conseguir Pronunciar o sobrenome Link nas referências Tá Perfeito Enfim O que ele fala aqui Ele diz que esse problema Não ocorre na verdade Não num campo específico Da medicina Num campo específico Por exemplo Você tem ideia Ele diz aqui que Somente 5% Dos testes clínicos Com pacientes Conseguem seguir Como é que eu posso dizer Todos os passos Corretamente Ou seja Então quando você vê Esse tipo de coisa Principalmente nesses casos Onde você coloca Que a pessoa faz um estudo Sei lá Com uma réplica Replica o mesmo estudo Com 18 pessoas Na maioria das vezes Pode ser que inclusive Nem segue a mesma O mesmo rigor Entendeu? Sim Bom Em primeiro lugar 18 pessoas É muito específico Não tem padrão pra nada Né cara Sim Sim Você já saltou Pra Já saltou um pouco Pra mais Seu docente No geral Mas é correlacionada A homeopatia E no caso Outra coisa Que temos que considerar É que A medicina Que a gente chama De convencional Não é 100% Comprovada E não tem Muito de Evidência Pra Pra muito Das suas práticas Tem muitos Médicos Que ainda fazem Tratamentos Que aprenderam No livro Que leram Na década De 60 Ou 70 Tem muito De informalidade E muitos Dos estudos Que fazem hoje Mesmo controlado E com placebo E tudo isso Que como você disse Eles não são Sempre replicáveis E também tem O interesse Na indústria farmacêutica Se um estudo Tá sendo pago Pela indústria farmacêutica As condições Você pode ter certeza Não serão replicáveis Eles pontuaram Muito isso daí Até porque Tem um problema também Com financiamento Esse tipo de coisa Sei lá Uma universidade Alguma coisa Que precisa apresentar Resultado Entendeu Então acaba Tendo que forçar Algumas situações Tem um ponto aqui Isso a gente fala Só fazer um gancho Em termos de estudo científico No geral Veja bem 16 estudos científicos A gente fala Mais detalhes sobre isso Quem não escutou ainda Por favor Veja bem 16 É caramba É um negócio bizarro Porque esse John Não sei das contas Que eu não consigo pronunciar O nome aqui Ele é pioreiro No campo da ciência E chama de metaciência Pelo que entendi É a área Que fica responsável Por avaliar O trabalho Dos cientistas Entendeu? É a meta-análise Isso Cara Tem um negócio Que ele diz aqui Olha Deixa eu só pegar o trecho Que há quatro anos Ele publicou um estudo Que afirmou Que 95% Dos trabalhos publicados Não tem comprovação Nem podem ser reproduzidos Aí ele cita Algumas culpas Que levaram tudo a isso Que é referente Essa questão Das universidades Que eu comentei Revista científica Agência de financiamento Enfim E tem uma frase Que resume bem Todo esse cenário Ele disse Da seguinte forma Que eles acreditam Os cientistas No caso Estão dentro Desse cenário Acreditam no que vem Mas não existe Uma forma De comprovar Que estão certos E além disso Não é possível Usar os dados brutos Porque não está acessível Então é literalmente Tipo O pessoal Fica no campo Teórico E não chega A esse nível De aplicação Entendeu? É Isso está Bem generalizado Tem alguns dados Que respaldam isso No ano passado Sim Acho que Retrasado Teve Esse manifesto Cheguei a ler O que você está comentando Mas assim Não é Não é um Desespero Não invalida Nada do que já Tem sido feito É mais que Precisa de mais Transparência Em alguns passos Não Acho que não invalida Nada Desde que você Consiga provar O que você está falando Acho que esse é o ponto Sim Mas como você prova Aí a gente Põe o que faz A ciência Realmente Ciência É você publicar Num jornal Um jornal Uma publicação Que você tem O peer review Que eles dizem De outros profissionais Da área Que vão ler E vão criticar Em razão Em relação Ao método O resultado Atingido E vão tentar Replicar O que acontece Hoje É que tem pouco Incentivo Para tentar Replicar Porque você Dizer Não Aquele cara Estava certo Não te dá Uma promoção Na faculdade Por exemplo Não vai ganhar Mais como professor Ou pesquisador Se você Simplesmente Falar Sim Aquele cara Tinha razão É muito melhor Você fazer algo Original E publicar aquilo Então tem Uma questão De incentivos Aí E também Tem o fato Que se você Fizer algo Que não Deu certo Publicar Aquele negativo Tampouco Te dar Uma promoção Como algo Positivo Nesse livro Do Bad Science Aqui O autor Diz que Analisando Os experimentos Chineses Principalmente Na área Da medicina Ele constatou Que nos últimos 20 anos E aqui O livro Só em 2008 Nos últimos 20 anos Tinham zero Exatamente zero Artigos Com resultado Negativo De todos Os experimentos Conduzidos Na China Acho que Tentativa De ver erro Que era Teoria Que deveria ser Não tem mais Tentativa E acertos Só Só acertos Mas aí Tem que levantar Um pouco A sobrancelha Para tudo Que é muito Positivo Porque A história Da ciência Da medicina Sempre foi De tentativa E erro E se você Está escondendo Os erros Se ilude Muito Com os acertos E esconde Até os próprios Erros Nos acertos Porque Se você Fizer uma Pesquisa Num método Que estava Errado Em algo Que provou Um resultado Positivo Você invalida Um montão De coisa Também Só que Você não vai Querer retroceder Por diversas Razões Financeiras Pessoais Que é algo Que numa Nota de Otimismo Já existe Uma Proatividade Maior Nesse sentido Tem um grupo De especializadores De universidades Que criaram Base de Datos Para todos Os tipos De estudos Para Datos Brutos Como você Comentou Serem Carregados Para que Todos Possam Ter essa Exposição E já Tem alguns Programas Também De incentivo Para resultado Negativo Em vez de Só positivo Então assim Sim A coisa Não vinha muito Bem Mas desde Que eles Alçaram Em cima De festo Tem melhorado Aos poucos As pessoas Têm se questionado O método Que seguem E tentado Fazer O mais Replicável Possível Hoje Se eu não me Engano Tem um podcast Que eu deixei um link Na referência Também Que diz que Está em 17% De replicabilidade Nos últimos estudos Isso lembrando Não só na área De medicina Mas no geral Então comparado Ao 5% Que era 17% Já é um grande avanço Mas Enfim Aqui a gente Abriu esses parênteses Para os estudos Científicos Mas o contraponto A homeopatia É que O ceticismo Da ciência Da medicina convencional Vem de que Apenas Poucos estudos Realmente Seguiram Métodos rigorosos De serem Aleatorizados De serem cegados Os pacientes Que recebem Um tratamento Ou não Então não existe Essa confiança Absoluta E não se sabe Realmente O detalhe Os efeitos colaterais De muitos tratamentos E muitas pessoas Como foi o caso Dos Steve Jobs Ou esses Antes Vaxers aí Não sei se estão Tendo em português Que preferem evitar O risco Dessa Dessa ignorância Digamos Mas que é Parte do processo De ganhar conhecimento Do que Eles preferem evitar O risco Ao se arriscar Ao tomar água E não se tratar Do que realmente Colocar em químicos Mais potentes No corpo E Isso é só Algo que eu queria adicionar Porque sim É uma preocupação Que existe Mas lembrando Se você tem algo Que está documentado Que tem evidência E você analisa Qual é a evidência O número de pessoas O contexto Se foram pessoas idosas Crianças Com problemas genéticos Ou não Enfim Se existe algo sólido Para você olhar E poder julgar Por você mesmo Se sim Vale a pena Me arriscar ou não É muito melhor Do que você Simplesmente tomar água Acreditando que Isso vai ser a solução Essa é meio que A mensagem Que eu queria Deixar Que não é perfeito Mas Existem Tem um outro vídeo No youtube Links nas referências Também Que diz que não existe Realmente medicina alternativa Só existe aquela medicina Que já foi testada E tem evidência E aquela que ainda não E aí você tem que Julgar a evidência E decidir por você mesmo Qual que você vai optar Sempre que Seja só para você mesmo Se for Recomendar para alguém Aí Preferencialmente Referencia o médico Porque senão Você pode estar fazendo Uma cagada monstro É O Steve Jobs Tem que aprovar Quer dizer Não está né Mas Provou O exemplo dele está Exemplo Eu até entendo Argumento Por exemplo Quando a gente Fala do campo público Sei lá Usar as verbas Do governo Para isso Mediante de todo mundo Mas querendo não No fim das contas Se a gente falar A nível pessoal Vai ficar a decisão Da pessoa O Steve Jobs Provavelmente Teve toda E duvido eu Que provavelmente Ele não deve ter Tido consultas Com todos os tipos De especialistas Do mundo E os melhores Né Tipo Ele tinha uma vibe New age Não Isso é mais difícil Mas eu acho difícil Tipo Ele tem Por exemplo Tipo assim Ter optado pelo Simples fato De ignorância Entendeu Acho que no fim das contas Sim No caso dele sim Mas em outros casos Como nessa epidemia Da AIDS Aí na África Que tem a teoria da conspiração Ou mesmo As pessoas que são Antivacina Você pergunta pra elas O que significa Um experimento controlado Ou qual Qual o número Que Remete Significância Estatística Aqui é uma especulação Mas eu tenho Forte confiança Que 99% Não vai saber Do que você está falando E ainda assim Acredita que não Vacina é caso Autismo Por quê? Porque só teve exposição A mídia sensacionalista Que repete isso A exaustão Eu não apoio Respaldo do governo Nem dizer que é uma decisão Pessoal no fim do dia Porque tudo é uma decisão Pessoal no fim do dia Mas sabe Eu acredito fortemente Que sua decisão é melhor Quando você é melhor educado E é um papel do governo No caso da educação pública Ou das escolas Que são privadas De educar melhor As pessoas Se realmente Se vocês que passaram Pelo ensino médio público Quantas vezes fizeram Um experimento em laboratório Que tiveram que realmente Medir algo E relatar algo Seguindo os vigores Científicos estabelecidos Puta que pariu Quantas vezes? Tinha laboratório? Acho que tinha Essa é a primeira pergunta William Como você responde Essa pergunta? Mas o que eu não falo? Tinha laboratório Então Não, mas não sei Eu digo tipo assim Igual A gente tem o contra-exemplo Do caso Do Steve Jobs Aí mesmo Pô Não, mas ele Ele era uma pessoa Que, pô Ele já era uma exceção Ele acredita Ele atribui O sucesso profissional Da vida dele Ao campo De distorção Da realidade Eu acho que Pra esse tipo de coisa Ele não é referência não Ele só é referência Que Ele se arrependeu no final Essa é a referência Que fica dele Fez a escolha Que ele fez Mas ele provou Pro mundo inteiro Que Se matou Mas tem que se educar É o papel do governo Sim De nós como indivíduos De repassar a informação E não só uma sugestão Que a gente leu No O diário da folha De quinta-feira Que sai por 50 centavos Na dona Galera Acho que a gente Falou Abrangeu bastante O assunto Deixa eu te dar um exemplo De quão negativo Pode ser Ou inofensivo Entre aspas Vocês acham que Dá pra fechar já Ou vocês querem Conversar um pouco mais Por exemplo Detox Acho que é uma dieta Né César Alguma coisa assim Eu acho que Eu acho que Ficou longo Esse episódio Jogado a meia hora Uma hora e vinte Já quase Vamos jogar na bolsa Só Fáfala Da mesma maneira Que a gente analisou Homeopatia Eu só queria Deixar para os ouvintes Refletirem Que muitas outras áreas Entram no mesmo pacote Que por exemplo Tudo que é detox Algo que Diz ser científico Mas realmente Ninguém sabe Nenhuma das pessoas Que vêm nesses produtos Sabe definir O que é uma toxina Pergunta o que é uma toxina Exato Algo que sai na urina Pode ser Mas se já sai na urina Como que eu vou ter que tirar Pela pele Ou comer no feijão É umas coisas Que realmente É difícil de explicar Seguindo métodos científicos Rigorosos e replicáveis A verdade No Reino Unido Pelo menos Ele tem um capítulo Dedicado A essa coisa Do detox E do nutricionismo Que em muitos lugares Não precisa ter estudado Medicina Ou qualquer área científica Para se declarar Um profissional Da desintoxicação Ou da nutrição É algo bizarro Você pode dar Sugestão de dieta Ou de detox Para qualquer um Sem nenhum tipo De formação E agora Hoje a nutrição Já esteja caminhando Um pouco mais Para o lado científico 90% Assim Especulando É balela Porque As variáveis No processo De alimentação São muitas Tem algumas coisas Que sim Existe evidência Assim Bem sólida Como Coma frutas Faça exercício Não abuse das gorduras E etc É com menos Bem estabelecidas Agora falar Que você precisa Tomar Doze copos De água Ou comer Duzentas gramas De feijão Ou não sei o que De fibra Não Isso daí É mais estratégia De marketing Do que Qualquer outra coisa Até porque Olha o placebo Não Não é nem placebo Porque não te cura de nada Isso só te faz gastar dinheiro Com química É algo Tipo Suplementos vitamínicos Existe zero evidência Para pessoas normais Que suplemento vitamínico Faz alguma diferença A não ser que você sofra De uma deficiência crônica De vitamina Ou seja Uma mulher grávida Porque aí você sim Precisa de um adicional De certos elementos Não existe evidência nenhuma Que para pessoas De novo Normais Suplementos vitamínicos Ajudam Façam alguma diferença É puro dinheiro Queimado Se você comer E tiver uma dieta balanceada Você vai ter Todas as vitaminas Se precisar Igual para o famoso Ômega 3 Que todo programa de tarde Oferece Calcitrant É outra coisa É o ômega 3 Confundi Existe zero evidência De rejuvenescimento A gente faz mais jovem A gente faz mais inteligente Tem zero evidência Sempre Os caras Que tentam Te vender isso Vão apontar Para um estudo ou outro Que teve resultados positivos Mas aí lembre-se Averiga a metodologia Com quantas pessoas Onde E que diz a meta-análise Desse tipo de estudos Segundo esse livro aqui Que está sendo a minha fonte primordial Desse episódio É zero Tudo que vai para essas linhas aí De elemento milagroso Que cura tudo Sem efeito colateral É baléu Ouvintes Nesse mesmo saco aí Pensem sobre isso Detox Nutrição Para coisas bem específicas Principalmente Elementos particulares E também Para coisas até Neurológicas Essas coisas de Exercício cerebral Ou sei lá Essas meditações Específicas Que fazem curar o câncer De novo Se for bom demais Para ser verdade É mentira É porque Alguém está querendo Te vender alguma coisa Esse é o perfeito complemento Eu duvido Que alguém Que está nos escutando Aqui Consegue apontar Para alguém Que recomenda alguma coisa Sem tentar te vender Alguma coisa Se é uma luta Milagrosa Vou dar de graça Vou curar o mundo Como bem feitor Vou encher um copinho D'água O único Únicos bem feitores Aqui somos nós E eu queria Eu sou bem feitor Nenhum não Nós Nós disseminamos Conhecimento Para o bem estar Dos nossos ouvintes Da população em geral E não queremos Nada em troca Além de Doação do Padrinho Quero nada em troca A não ser dinheiro De resto Não precisa de nada Mas sério Os ouvintes Que puderem Por favor Participem Na pesquisa Demográfica São três perguntas Apenas Dois cliques Abriu o link E clica no negócio E acabou Isso E tem E tem um prêmio Ouvintes Não falamos do prêmio É verdade É uma viagem Para a Argentina Para conhecer o César Detalhe que o César Vai pagar O César paga Isso Assim que atingimos Um milhão de reais No Padrinho Eu garanto Sua viagem Com tudo pago Para a Argentina É Mas enquanto isso não acontece Para quem Preencher a pesquisa E deixar O registro Lá Um e-mail Vamos fazer um sorteio E a pessoa Que ficou sorteada Pode sugerir O tópico Que for Desde Cocô de cavalo Até Física quântica E a gente vai dedicar Um episódio inteiro A esse tópico Sugerido A um episódio Do Veja Bem Aqui Aqui eu adianto De cavalo Eu consigo falar de boa Para mim Isso que é quântico Meu língua É Temos nossas especializações Aqui Então fiquem despreocupados Alguém vai saber De alguma coisa Desse tópico Mas ó O mais importante Participar da pesquisa Porque nos ajuda A estabelecer Contatos Parcerias comerciais Ou institucionais E a complementar O que já temos No Padrinho Lembrando Valeu Mauro Valeu Andrew O Mauro Recentemente Dobrou a contribuição Do Padrinho Ah Mauro Ganhou na mega É Siga o exemplo Do Mauro Vins Do Padrinho Podem começar Com o valor Que vocês sentirem Confortáveis E depois Dobrem É o exemplo Que ele nos deixa Sempre dobrando O valor É isso E bom Até ser maior Que o seu salário É Ajuda Ajuda de verdade Ouvintes Como a gente Diz no começo É fato É ciência 100% Se vocês Contribuírem Com a informação Já Terá um efeito Positivo enorme Na história Bom Então Estou vindo Encerrar Esse episódio Para hoje E Bom Vocês sabem O papo de sempre Continuem pesquisando Aprendendo Não esqueçam Pelo amor de Deus De comentar Se bem que eu estou Até cansado Já de vocês comentarem Mas enfim Comentem Não esquece do Facebook Twitter Não esquece do Youtube Também Não deixem o Pedro O Pedro está bravo ainda Que vocês estão vendo Sua porra de um vídeo Peraí Peraí Deixa eu clarificar uma coisa Eu duvido Que os ouvintes Estão assistindo O mesmo vídeo Repetidamente E loop eterno Da NFC Procente Ah Cera Não vem não O que O que O que acontece Tem gente que pode ver um vídeo Com motivacional Para começar o dia Assistir todo dia Cara Não é verdade Pode ser Pode ser Pode ser Mas o que eu acho que acontece É que eles viram um vídeo só E isso fez com que o vídeo Chegasse nos seus milhares De visualizações E Para os outros vídeos Que a gente subiu E para os episódios Com áudio Não Ficou nessa É por isso que um vídeo Em particular Tem 80 mil visualizações E o resto Não passa de 10 15 Mas Enfim Ouvintes O primeiro passo é Se você ainda não está inscrito No canal do Youtube Por favor Faça Porque de vez em quando A gente sobe vídeo Que não é só de áudio É realmente vídeo Vídeo E bom Já tem esse de 80 mil Visualizações Que você não viu ainda Está perdendo tempo Por favor Você está fazendo sua vida Vai lá assistir o vídeo E tenha o segredo Da felicidade também O vídeo mais recente E em breve Não seremos outros E não vamos anunciar Só vai saber E ter acesso Quem estiver Inscrito no canal Então Atenção É E é isso Ah não Esqueci o número do Atos Também Isso Para quem não lembra É 19 98 908 1238 Repetindo 19 98 908 1238 E é isso E é isso aí Continuem A discussão Muitos links Na referência Dessa vez Muita Água Deixa a dica aí Toma muita água Jovens Água Pratique exercícios Velhos Água Galera em crise Água E escutem O Veja Bem Tem uma pesquisa Recente Que Pessoas que escutaram Todos os episódios Do Veja Bem Doaram no Padrinho Nunca morreram Exatamente É sério Ó Os dois doadores Que temos no Padrinho Não morreram Estão vivos Porque doaram no Padrinho Exatamente Olha a correlação Aí ó 100% das pessoas Que doam no Padrinho Pro Veja Bem Não morrem Sobrevive Você vai querer Vai querer apostar Não funciona apostava não É É sério Garante uma vida aí É isso aí Quinta dica Quanto mais você doar Mais você vive É Isso aí Ciência Nossa O William Você pareceu Mafioso Falar pro cara Que ele ia pagar Segurança Segurança Ciência da mí O William O William Tá remetendo A ciência italiana Né É Então é isso aí gente Obrigado e até a próxima Falou galera Até a próxima Aquele abraço Eu sabia Não E Abraço faz bem a saúde Cara Tem o citocina É verdade Chega Eu vou dar um abraço Os ouvintes merecem um abraço Um abraço Mais um abraço Um abraço